Um homem foi preso na noite desta quarta-feira em bom despacho pela equipe de investigadores da segunda DRPC portando aproximadamente 20 quilos de cocaína. A droga estava acondicionada em um fundo falso de uma carroceria de uma caminhonete que vinha de Araxá com destino à contagem. A polícia civil conseguiu capturar e a cocaína, segundo a polícia, é pura e está sendo investigado a procedência da droga que foi apreendida.